O dia do meu amor está, os que nos corações, os que nos corações. Ai, que linda troca de olhos, fizeram agora ali. Trocaram dois olhos pretos, por dois atos que eu vendi. Trocaram dois olhos pretos, por dois atos que eu vendi. Quem me ouve assim cantar, agora que estou livre, que o curso mais livre. Quem me ouve assim cantar, agora que estou escrevendo. Quem me ouve assim cantar, agora que estou escrevendo. Quem me ouve assim cantar, agora que estou escrevendo. O... Quem me ouve assim cantar, agora que estou escrevendo.